Mas, mas eles fugiram? Ué? É mesmo. Vitória! 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 Mas, como é que a gente conseguiu? Vocês estão vendo só? Nós expulsamos o barulho. E a casa é nossa. Onde é que tem uma almofada? Calma, calma. Vamos procurar entender alguma coisa. Nós estávamos juntos, certo? Sim. Sim, juntos entramos na casa. Sim. E juntos atacamos sem medo. Sim. Segunda lição do dia. Um bicho só. É só um bicho. Agora, todos juntos, somos fortes. Uma gata, o que é que tem? A unha. E a galinha, o que é que tem? O trigo. Dito assim, parece a terra e trigo. Não deixem-nos se apanhar. E o jumento, o que é que tem? E o cachorro, o que é que tem? O trigo. Põe, o que é que tem? E o que é que tem? Juntos, o que é que tem? O que é que tem? E o cachorro, o que é que tem? E o cachorro, o que é que tem? E o cachorro, o que é que tem? E o jumento, o que é que tem? A lei da selva vai mudar Todos juntos somos fortes Somos fortes, somos marcos Todos nós no mesmo marco Não há nada pra perder Ao meu lado há um amigo Que é preciso proteger Todos juntos somos fortes Não há nada pra perder E no mundo tem que estar tanto Cativando como somos mais